Música Beleza pessoal, vou mostrar aqui para vocês um problema no arranjo, motor de 6 cilindros Ela não tinha nem marcha lenta, a gente fez a troca do sensor MAF dela, sensor que mede o fluxo de ar que está entrando para dentro do coletor de admissão Já deu uma certa marcha lenta, melhorou aí coisa de uns 70%, mas ainda não está legal ainda porque ela dá uma certa rateadinha na aceleração E eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira simples, é uma ferramenta que toda oficina tem Uma maneira simples de vocês descobrirem aí o defeito de um motor aí com uma baixa potência aí no caso Tem uma certa deficiência na sua potência, vou mostrar aqui para vocês Pode funcionar aí André, a bateria está um pouco fraca aí, mas ela pega Volta André A bateria está um pouco fraca, já tem alguns dias que ela estava parada Eu precisava de um sensor MAF desse, então não tinha peça, ela ficou alguns dias aí, vários dias aí parada A bateria já não é tão nova Aqui ó, o pistolinho estroboscópico que está ligado lá no cabo de vela, como dá para verificar lá Você vai deixar o motor aí funcionando e você vai ver lá a ignição passando Ele vai aumentar a aceleração, aumenta a aceleração André Ela chega a apagar, não muito, devagarzinho, só aumentando devagar Olha lá, aumenta a aceleração, apaga a luz Aumenta um pouquinho Olha lá, a luz está apagada, entendeu? Esse é um cabo de vela com defeito, pode ser ter uma vela com defeito O cilindro no caso aí, tem defeito, tem deficiência Agora com outro cabo de vela Lumina lá mais próximo Está ali A gente vai E ó Olha lá, está a luz do estrobo Ele vai aumentar Agora parece aí na filmagem, às vezes parece até que está falhando Está piscando a luz, mas não está É por causa da rotação do motor Ele vai aumentar a aceleração, vocês vão ver que não vai apagar E vai continuar cada vez mais acesa a luz Pode ir aumentando Beleza Deu para ver aí? Então no caso No caso aqui pessoal Você vai fazendo isso aí, cilindro por cilindro Tem seis, faz em todos os cilindros Entendeu? Agora, quando ele está acelerado, não tem nada Diminui a rotação Olha lá Vai dar umas piscadinhas Hora funciona, hora não Aumenta a rotação Aumenta Olha lá, não tem nada Segura aqui, vai Olha, ele vai ficar segurando ali Olha, nada Diminui a rotação Mais longe um pouquinho Para ver a luz com mais facilidade Não tem nada Entendeu? Cabo de velas com defeito Vamos colocar em um outro cabo Olha lá, como vocês podem ver Já está em outro cabo agora Olha lá Fica uma certa luz Aumenta a rotação Olha lá Cortando a rotação do cilindro Dependendo do cilindro que você faz Perto Diminui a rotação Olha lá Entendeu? Tinha que funcionar igual esse aqui Olha lá Funciona a corrente direta aí e tal Aumenta a rotação A luz praticamente fica acesa Valeu pessoal Isso daí é uma maneira simples De fazer um teste aí Para descobrir Falhamentos em um motor Bora apagar, André Para descobrir aí um falhamento No motor Não precisa às vezes de Muita ferramenta não E nem coisa muito O melhor scanner do mundo Porque naquele veículo ali Você pode pegar o melhor scanner Que na verdade a habilidade aí Do mecânico vai fazer a diferença Saber como que funciona A estratégia de funcionamento Da central de injeção eletrônica Como que ela faz as correções Ela recebe Faz uma leitura Ela recebe ali Dos sensores uma leitura E manda seus atuadores trabalhar Então é assim A habilidade do mecânico Vai fazer a diferença Não só a ferramenta Não adianta você ter a ferramenta E não saber operar elas E com ferramentas bem simples Vocês vão fazer testes aí E descobrir defeitos aí Cabuloso aí Isso aqui passou em várias oficinas E ninguém conseguiu tirar o defeito Então a gente tem que ter um pouco de paciência É um tipo de serviço Que dentro da oficina Às vezes atrapalha um pouco Porque toma espaço E fica alguns dias dentro da oficina E dependendo de peça Você não vai comprar todas as peças Para fazer a troca Você vai comprar uma peça Faz uma troca E vamos ver como que ele vai reagindo Não trocar todas as peças Para ficar bom Mas se você fizer um diagnóstico Eu acredito que tem Vela, cabos de velas O sensor MAF Essas coisas tem defeito Aqui pelos testes que eu fiz Vamos colocar essas peças Vamos ver como que ele reage Porque às vezes Em vez de ter Três, quatro Uma peça com defeito Às vezes tem Três, quatro peças com defeito Entendeu? Por não ser tão barato E não achar com tanta facilidade Tem que ser por etapa Valeu pessoal Forte abraço para vocês Se inscreva aí Se gostou do vídeo Dá um like Se gostou do vídeo Se inscreva no nosso canal Se gostou do vídeo também Se inscreva aí no nosso canal Tem o nosso Facebook aí No Youtube Vai lá Adiciona a gente lá Como amigo lá Quando eu lançar um vídeo Eu sempre já jogo lá no Youtube Às vezes fica até um pouco mais fácil Aí para você Estar assistindo nossos vídeos Vídeos quase que diariamente Aí a gente está Alguns dias parados aí Porque estamos Como o pessoal que acompanha o canal Sabe a gente está fazendo Várias reformas aqui no barracão Instalações Então a gente fica um pouco ocupado Valeu Forte abraço a todos aí E saúde pai